Olá, queridos, boa noite a todos que estão aí me ouvindo, me assistindo, uma honra participar de mais uma aula ao vivo aqui pelo Degrau Cultural. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal, hoje o tema escolhido é um tema quente, um tema muito importante diante do nosso cenário aí, do cenário nacional. Vamos falar de Improbidade Administrativa, uma lei que é pequenininha, Lei 8.429 de 92, tem apenas 23 artigos, mas não se iluda porque o conteúdo dela é imenso e super importante para a sua prova. Inclusive, a escolha do tema foi também ligando aí a jurisprudência do Supremo acerca de temas muito importantes relacionados à Improbidade Administrativa, no que pertine à prescritibilidade, né, das ações de Improbidade Administrativa. Mas sejam todos bem-vindos, que a nossa noite seja muito proveitosa, que a gente, que eu consiga passar aí para vocês temas importantes para a sua provinha da Polícia Federal. Veja que nós vamos trabalhar artigos da Lei 8.429, não vamos ficar lendo, vou mencionar os artigos e vou chamar a atenção do que é importante, porque você precisa ficar atento à literalidade dos artigos, ter intimidade com o conteúdo da lei, porém a nossa aula vai ser enriquecida com entendimentos doutrinários, com jurisprudência, né, para que a gente fique com uma aula bem interessante que possa te ajudar de verdade no dia da sua prova. Bom, então, tema Improbidade Administrativa, né. Quando eu falo de Improbidade Administrativa, eu tenho que lembrar que esse tema tem base constitucional. Olha lá. A lei é a Lei 8.429 de 92, que nós vamos conversar. Mas esse tema tem base constitucional, como eu estava te dizendo. É o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O 37, parágrafo 4º fala da Improbidade e apresenta um rol pequeno, com quatro sanções que seriam aplicadas àquele que pratica o ato ímprobo. Só que o próprio 37, parágrafo 4º da Constituição, que você não pode esquecer dele, faz menção a uma lei que vai regulamentar esta norma constitucional, ou seja, vai tratar do tema Improbidade Administrativa. E aí surge para a gente a Lei 8.429 de 92. Uma lei pequena, como eu disse logo no início do nosso bate-papo, mas de suma importância para a sua prova. Não só porque o tema é relevante, mas diante de tudo que anda acontecendo no nosso país. Eu acho que nunca se falou tanto de ato de Improbidade Administrativa, nunca se falou tanto de ações propostas pelo Ministério Público, né? Tantas provas são aí colhidas pela Polícia Federal acerca aí de atos de corrupção que podem configurar atos de Improbidade Administrativa e podem deflagrar aí ações também no âmbito da Improbidade Administrativa. Então é um tema quente, é um tema bom, principalmente para a área que você vai prestar o concurso. A Lei 8.429, ela, apesar de ser pequenininha, ela vai falar de várias coisas importantes. Então eu já sei que a base constitucional é 37, parágrafo 4º, que tem um rol pequenininho de sanções e que depois você vai ver que a lei traz um rol muito maior. E vamos passear pela lei. O que a lei traz para mim? Praticamente isso aqui. Ela vai falar dos sujeitos passivos do ato de Improbidade, ou seja, aquelas pessoas que sofrem o ato ímprobo. E é muito importante a gente saber quem são essas pessoas, porque isso tem uma consequência jurídica, porque essas pessoas sendo vítimas do ato de Improbidade, elas poderão, ou melhor dizendo, elas terão legitimidade ativa para propor a ação de Improbidade. Então elas são consideradas as vítimas, o sujeito passivo do ato de Improbidade, são protegidas pela lei e acabam ganhando legitimidade ativa para a propositura da ação de Improbidade Administrativa. A gente vai falar também dos sujeitos ativos do ato de Improbidade, aqueles que praticam o ato de Improbidade. E você vai verificar que eu não vou ficar só na ideia do agente ímprobo, eu vou falar de um terceiro, é isso mesmo, terceiro. Ele é terceiro porque ele não tem vínculo nenhum com o Estado, mas ele também pode sofrer a incidência das normas que estão na Lei 8.429, ou seja, da lei. Porém, você vai verificar comigo que não é em toda e qualquer situação, somente naquela situação elencada no artigo e no que couber. Então é preciso parcimônia na utilização da Lei 8.429 para o terceiro, certo? E nesse momento eu vou fazer a colocação de algumas teses do STJ acerca do terceiro que está ligado à prática do ato de Improbidade e regras processuais relacionadas aí à Lei 8.429, que pode ser cobrado na sua prova. É uma coisa simples, todo mundo fala sobre isso e é importante a gente mencionar. Não se assuste porque eu estou falando de tese do STJ acerca do ato de Improbidade, não é nada demais e é importante você ter esse conhecimento. Depois a gente vai falar dos tipos de Improbidade, ou seja, da tipologia, como diz a doutrina, os atos de Improbidade, nós temos quatro atos de Improbidade agora na Lei 8.429. Eu tenho o artigo 9, 10, 10A, que é a novidade, e o artigo 11. E nós vamos falar deles dentro, olhando para a característica dos artigos e mencionando algumas coisas que são super importantes aí para a sua prova. Depois a gente passa para o rol de sanções e eu vou te ajudar a você entender como é a aplicação dessas sanções, falar de algumas coisas de jurisprudência que são importantes e te treinar um pouquinho para a literalidade dos artigos para a prova. Depois a gente entra na parte do procedimento administrativo e judicial. É, dentro da Lei 8.429 a gente tem uma parte só do procedimento administrativo e temos uma parte do procedimento judicial, que quando começa a ação de Improbidade, que é onde eu posso ter a aplicação dessas sanções que nós vamos ver no artigo 12. Porque essas sanções do artigo 12, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, a gente precisa da ação de Improbidade. E para esses dois tipos de sanção, a gente precisa do trânsito em julgado da sentença. E depois a gente finaliza com a prescrição e aí vai entrar um julgado novinho do Supremo do último dia 8 de agosto, agora de 2018, quanto à questão de prazo prescricional para ação de Improbidade. Na verdade, que visa o ressarcimento ao erário. Devolução do dinheiro aos cofres públicos. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Vamos começar a falar desses sujeitos passivos do ato de Improbidade, as pessoas que sofrem o ato de Improbidade. Improbidade. E já estou te adiantando que vai ter legitimidade ativa para a propositura da ação. Se você pegar o artigo 1º, caput e parágrafo único, tem que ser os dois, você vai verificar que ali eu tenho administração pública direta, eu tenho administração pública indireta, eu tenho pessoa incorporada. Mas eu também tenho entidades que recebem subvenção, benefícios ou custeio para a sua criação, que vem do erário. Então, todo mundo que está no artigo 1º, caput e parágrafo único, está sendo protegido pela lei. Além de eu ter os entes federados, as entidades administrativas, pessoas que são incorporadas, que, a meu ver, já fazem parte do poder público, então não precisaria nem falar dessa forma, mas, enfim, está na literalidade do artigo, eu quero chamar a atenção para essas entidades que recebam valores do erário. Por exemplo, eu poderia ter alguém do 3º setor incluído aí. Pessoas que recebam repassos financeiros do erário. Eu posso ter incluída no caput. No artigo 1º, para você perceber quem seriam essas entidades. No parágrafo único, você tem que tomar cuidado com o seguinte, isso é muito comum cair em prova. Vou te dando a dica que as bancas, a sua banca, ela gosta da literalidade dos artigos da lei 8.429. Gostam também de casinhos, que a gente chama de questões objetivas ou discursivas, as pessoas que trabalham uma problemática, mas elas gostam da literalidade da lei. E o parágrafo único do artigo 1º, ele vai falar das entidades que recebem subvenção, mas também fala das entidades que recebam custeio do erário para criação com menos de 50%. E aí eu quero que você preste atenção na parte finalzinha do parágrafo único, porque a proteção para essas pessoas que recebam menos de 50% de custeio vindo do erário, para sua criação, a proteção seria somente focada nesse valor, nesse valor que ela receberia. Então é como se o caput, é como se o caput fosse uma proteção maior, porque não há uma ressalva, não há uma ressalva do quanto de proteção, enquanto que no parágrafo único relacionado às entidades que recebam menos de 50% de custeio do erário, ali a proteção é menor, a proteção é só em relação ao que vem do erário, aquele valor relacionado ao menos de 50%. Então toma cuidado com isso. Essa parte finalzinha do parágrafo único pode ser uma pegadinha na prova, porque o caput não faz essa ressalva, mas o parágrafo único faz. Então cuidado com a literalidade dele. Guarda aí essas pessoas que são chamadas de pessoas jurídicas interessadas. É assim que a lei fala e é assim que a doutrina menciona. Pessoas jurídicas interessadas. Interessadas em quê? Em se proteger, propor a ação de improbidade. Guarda isso, porque isso vai ser importante quando a gente chegar lá no artigo 17. Sujeitos ativos do ato de improbidade. Aqui eu quero muita atenção. Quando eu falo do sujeito ativo do ato de improbidade, é aquela pessoa que pratica o ato e que vai estar no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Percebeu? Eu estou falando da pessoa que pratica o ato ímprobo e que vai estar no polo passivo da ação de improbidade. Porque foi ela que praticou o ato de improbidade. É o agente ímprobo. Primeira chamada de atenção para você. O artigo 2º, estamos nele agora, que fala do agente ímprobo, traz uma conotação genérica. Veja que a lei, quando conceitua agente público para ela, para a lei 8.429, agente público seria, resumindo, toda pessoa física que exerce a função em nome do Estado, de forma transitória ou definitiva, mediante remuneração ou não. E ali a lei menciona uma série de vínculos que essa pessoa pode ter com o poder público. Vamos por partes. É gênero, eu não estou falando de espécie, eu estou falando de agentes públicos numa concepção genérica, ampla, porque aí entra muita gente. Vou te dar um exemplo. Mesário e jurado. Cara, que se escreve lá para ser jurado no tribunal de júri. O mesário que recebe a cartinha agora para as eleições de outubro. Essas pessoas podem responder por improbidade administrativa de acordo com a lei 8.429? Claro que sim. Atuam de forma transitória e não recebem remuneração, mas exercem a função em nome do Estado e entram nessa concepção genérica do artigo 2º. Assim como entram os servidores estatutários, o servidor seletista, o servidor temporário. Não me interessa qual o tipo de vínculo, desde que atuem nas pessoas que acabamos de mencionar no artigo 1º. Então, veja que é uma conotação genérica. Entra muita gente dentro dessa classificação de agentes públicos. Muita gente. Porque se é gênero, entram várias espécies. Concorda comigo? Mas essas pessoas precisam ter vínculo. Esses agentes públicos, essas pessoas físicas, que exercem a função em nome do Estado, precisam ter vínculos formais com as pessoas elencadas no artigo 1º. Então, olhe para o artigo 2º num sentido amplo, numa conotação genérica. Porém, não esqueça que a lei, no finalzinho do artigo 2º, pede que essas pessoas tenham vínculo com as pessoas jurídicas elencadas no artigo 1º. Não se esqueça disso, que isso é importante. E veja que ali está escrito nomeação, contratação, designação. Tem uma série de vínculos, mas precisa ter vínculo com as pessoas do artigo 1º. Eu só queria chamar a atenção em relação ao presidente da República, por exemplo. Ele é considerado um agente político. E aí, de acordo com o artigo da Constituição, artigo 85, inciso 5 da Constituição, o presidente da República, quando ele pratica ato de improbidade, na verdade, ele está praticando crime de responsabilidade. E aí, ele vai se sujeitar à lei, à sua lei de crime de responsabilidade. Ele não vai se sujeitar aos ditames da Lei 8.429, para o Supremo, por exemplo. Ele vai se sujeitar à lei de crime de responsabilidade. E aí, ele perde, por exemplo, o cargo dele de uma forma diferente de um outro servidor que vai se sujeitar a um juiz de primeiro grau, porque a ação de improbidade não tem foro privilegiado. Tivemos um artigo do Código de Processo Penal que tentou dar foro privilegiado às ações de improbidade, mas foi declarado inconstitucional. Isso já faz tempo. Certo? Então, os agentes políticos, em algumas jurisprudências, a gente visualiza essa situação de se sujeita à Lei 8.429 ou não se sujeita à Lei 8.429. Se sujeita à lei de crime de responsabilidade somente. Então, a gente tem uma controvérsia doutrinária em relação a isso. A jurisprudência fala sobre esse assunto. E o melhor exemplo é o Presidente da República, que ele se sujeitaria à Lei de Crime de Responsabilidade, que é a Lei 1079,50, e não à Lei 8.429, de 92. Fechado? Ok. Então, não esqueça desse conceito amplo de agentes públicos para o artigo 2º da Lei 8.429. Não esqueça que essas pessoas têm que ter vínculo, esses agentes, com as pessoas jurídicas do artigo 1º. Veja que é tudo combinado, né? Mas, além do artigo 2º, queridos... Opa! Caiu a canetinha. A aula ao vivo é assim, né? Faz barulhinho, foi a caneta que caiu. Nada demais. Estou aqui. O artigo... Além do artigo 2º, a gente tem o artigo 3º. E esse eu quero que tu tome muito cuidado. Eu costumo brincar com os meus alunos e digo assim, Ó, eu quero fidelidade canina com o artigo 3º. Como assim, professora? Eu quero fidelidade canina. Sabe aquela que tu não duvida? É, é aquela mesmo. Aquela fidelidade à literalidade do artigo 3º. Por quê? Quando eu olho o artigo 3º da Lei 8.429, eu tenho a lei dizendo para mim que o terceiro, que não é agente público, então ele não tem vínculo nenhum com o Estado, ele vai se sujeitar à Lei 8.429, no que couber, e eu vou te explicar esse no que couber, quando ele induz, quando ele concorre, ou quando ele se beneficia direta ou se beneficia indiretamente. Guardou as quatro? Quando ele induz, é o diabinho que bota lá no ouvido do agente público, Ah, vai, aproveita que tu exerce uma função pública, todo mundo faz isso, faz também. Quem induziu? Colocou a ideia na cabeça do agente. Ou ele concorreu, praticou o ato de improbidade junto, foi um coautor. Ou ele apenas se beneficiou direta ou até mesmo indiretamente. Cuidado, hein? Cuidado porque na ação popular só fala de beneficiar o direto. Mas aqui na Lei de Improbidade Administrativa, direto e indireto, fica atento, hein? Então esse terceiro só vai se submeter à Lei 8.429 se ele induzir, se ele concorrer, se ele se beneficiar direta ou indiretamente. Só nessas quatro hipóteses. Aí caiu numa prova uma vez o seguinte, a banca perguntava assim, o terceiro que não é agente público se sujeita à Lei 8.429, salvo quando? Dois pontos. Aí vem a primeira letrinha, a letra A. Quando ele induz? Responde. Quando ele concorre? Responde. Quando ele se beneficia diretamente? Responde. E quando ele se beneficia indiretamente? Responde. Letra E. Quando ele causa dano ao erário. Aí o aluno ansioso por causa da prova, está nervoso já. Lembra que tem um ato de improbidade que causa dano ao erário. Aí ele olha para a questão e fala assim, agora, qual é a resposta? A resposta é essa, meu anjo. É a letra E. Porque quando um terceiro, que não tem vínculo nenhum com o Estado, causa um dano ao erário, ele vai responder numa ação de ressarcimento. Mas ele não vai se sujeitar à Lei 8.429, porque eu repito, para ele se sujeitar à Lei 8.429, ele tem que induzir, ele tem que concorrer, ele tem que se beneficiar indiretamente ou indiretamente. Uma das quatro coisas. Então, se ele causa dano ao erário sozinho, ele não vai se sujeitar à Lei 8.429. Perceba, amados, percebam o seguinte, o cara tem em comunho com o agente. Se a situação fática se encaixa nessas quatro situações do artigo 3º, o terceiro se sujeita à Lei 8.429, sofre influência. da Lei 8.429. Fora isso, não. E aí eu te apresento duas teses do STJ acerca do terceiro no ato de improbidade. O STJ tem umas 14 teses acerca do tema. E ele diz o seguinte, ó, não pode a ação de improbidade, ele não fala ó, não, tá? O ó só me foi eu que coloquei. O STJ diz, a ação de improbidade não pode ter no polo passivo da demanda só o terceiro. O STJ não aceita o ajuizamento da ação de improbidade só em face desse terceiro. Por quê? Porque quando você faz a leitura do artigo 3º, você vai verificar que precisa dessa conjugação do terceiro com o agente. E aí vem uma outra tese do STJ para deixar as coisas bem claras, que não se trata de um lites consórcio passivo necessário. Então veja, são duas teses. O STJ não admite a propositura da ação de improbidade só em face do terceiro. E ele também avisa, não é caso de lites consórcio passivo necessário. Mas o terceiro sozinho no polo passivo não pode, justamente pela interpretação que a gente faz do artigo 3º. E essa ideia no que couber, eu vou te dar alguns exemplos bem simples. Imagina que o terceiro vá se sujeitar à lei 8.429, do jeitinho que manda a jurisprudência e a lei. Você acha que poderá ser aplicado a ele a perda da função pública? Claro que não! O cara não tem função! Hum, é verdade. Mas ele poderia ter os direitos políticos dele suspensos? Ah, poderia! Ele poderia sofrer uma multa? Sim! Mas uma multa 100 vezes o valor da remuneração dele? Não, porque ele não recebe nenhuma remuneração como contrapartida pecuniária do poder público, porque ele não é agente público. Entendeu? Então, eu preciso que você tenha em mente isso. Tatua na mente. Isso! O terceiro, para responder pela lei 8.429, ele tem que se sujeitar, melhor dizendo, você tem que entrar na literalidade do artigo 3º, tá? Induzir, concorrer, se beneficiar direto ou indiretamente. E se for caso dele responder, sozinho no polo passivo ele não pode estar. Mas também o STJ tabana e diz, ó, não é lei de consórcio passivo necessária. Mas se por um acaso ele se sujeitar, a lei também não vai ser aplicada a ele de olhos fechados. É no que couber. Como os exemplos que eu te dei, que não tem como ser aplicada ao terceiro, que não é agente ímprobo, que não é agente público, perdão. Como é que eu vou determinar a perda da função pública? Como é que eu vou determinar 100 vezes de multa do valor da remuneração? Então, tem coisas que não cabem por terceiro. Outras coisas cabem, mas nem tudo cabe. Então, por isso que é no que couber. Fechado? Tipos de improbidade. Aqui tu tem que tomar muito cuidado para a prova. São quatro artigos na lei 8.429. Artigo 9, artigo 10, o 10A que é novo, que entrou em vigor dia 31 de dezembro de 2017, apesar de ter sido acrescentado na lei 8.429 antes. E o artigo 11? E aqui eu quero muita atenção. Primeira coisa que eu vou te dizer. O rol do artigo 9, 10 e 11. O rol do artigo 9, 10 e 11. O rol de incisos? Dos tipos de improbidade? Do artigo 9, 10 e 11. Rol meramente exemplificativo. Como é que eu sei? Pela palavrinha notadamente que está no final do caput do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Professora, peraí. Isso cai em prova? Cai. Cai, meu amor. Pode acreditar na prof. Cai. A palavra notadamente diz para mim que o rol é meramente exemplificativo. Isso já caiu em prova objetiva e eu já fiquei à frente de uma prova discursiva e isso também caiu. Então, tem que tomar cuidado porque isso pode ser cobrado pela banca. Artigo 10A não tem. Então, é um rol taxativo até porque o 10A só vem no caput que a gente vai falar dele. O artigo 9 fala do enriquecimento ilícito do agente, ou seja, ele se aproveita da função pública que ele exerce e se enriquece ilicitamente. Exemplo. O Kleber deu entrada para conseguir uma licença do direito de construir. Valeu, Kleber? Preencheu os requisitos. Tu sabe que licença é ato vinculado, porque na altura do campeonato, se esquecer isso, eu puxo a tua orelha, eu descubro onde tu mora, hein? Então, se ele preencheu os requisitos, ele tem direito subjetivo à licença. Concorda comigo? O Kleber vem buscar a licença do direito de construir. Pega o agente honesto e diz para ele assim, Pô, Kleber, tu tem até direito a essa licença aí, mas sabe o que acontece? Tu vai ter que me fazer rir. Vai ter que me dar uma graninha, senão a licença não vai ser entregue. Oi? É isso mesmo, amigo. Faz-me rir, molha a minha mão, senão a licença não é liberada. Pô, mas pelo amor de Deus, eu preciso para a licença. Isso. Pode ser até uma licença, uma alvará de funcionamento de um determinado estabelecimento comercial. O cara só vai entregar licença se molharem a mão dele. Queridos, esse exemplo horroroso, que infelizmente a gente vê pra caramba aí fora, está configurando um ato de improbidade, que gerou o enriquecimento ilícito desse agente. Ele se aproveitou do exercício da função pública e se enriqueceu ilicitamente. Amor, acorda. Para isso precisa de dolo, porque sinceramente eu nunca vi ninguém se enriquecer ilicitamente por culpa, por falta de cuidado. O cara tem que ter a intenção de. Então, no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito, eu preciso do elemento subjetivo dolo. Pode ser uma conduta comissiva ou omissiva, porém precisa de dolo. O cara vai se aproveitar da função pública que ele exerce e se enriquece ilicitamente. Artigo 10, atenção. O artigo 10 fala do dano ao erário. É um outro ato de improbidade. Também tem o rol exemplificativo. Aqui temos um detalhe que cai toda hora em prova. O artigo 10, que fala do dano ao erário, ele aceita tanto o elemento subjetivo dolo quanto o elemento subjetivo culpa. É o único ato de improbidade que aceita, além do dolo, a culpa. Exemplo. Eu sou uma servidora que trabalho com operações financeiras para o Estado. Por uma falta de cuidado, eu causo um dano ao erário. Cláudia, você vai responder por improbidade administrativa configurada no artigo 10. Não, pelo amor de Deus, eu não tive a intenção. Eu juro. Eu juro que eu não tive a intenção. O problema é seu, querida. Você teve falta de cuidado. Não tomou os cuidados necessários. Causou dano ao erário. Você pode responder por improbidade, porque o artigo 10, eu vou repetir. É o único ato de improbidade que aceita o elemento subjetivo dolo e culpa. Entendido? Conduta comissiva ou conduta omissiva, mas aceita dolo e culpa. O artigo 10A, que é a novidade, é a questão de aplicação e concessão de benefícios tributários de forma indevida. É um artigo muito piquititinho e está ligado ao ISS. ISS. Pode cair? Pode. Mas é uma coisa muito miúda. Mas como é novidade, fica de olho na literalidade do artigo 10A. Só dolo. E ali o rol é taxativo. Você vê que não tem a palavra anotadamente, não tem os incisos no artigo 10A. Mas ele é um novo ato de improbidade na lei 8.429. Por último, violação de princípios. Ah, que isso, professora? Pessoal, violou só princípio, vai responder por ato de improbidade? Vai. E tu acha pouco? Eu acho muito. Eu não sei se você escutou um tempo atrás que o prefeito de uma determinada cidade foi pego numa conversa não muito honesta e ficou configurada ali a violação do princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa também. E o MP já estava de olho para ajuizar a ação. Lembra? Ah, ele se enriqueceu ilicitamente? Não. Causou dano ao erário? Não. Pelo menos até agora a gente não escutou falar. Mas violou princípios? Ah, entrou no artigo 11? Hum, vai responder por improbidade? Vai. Mas aqui eu também preciso de dolo. Porque o único ato de improbidade que aceita culpa é o que causa dano ao erário. Todos os outros três necessitam de dolo. O único que aceita dolo e culpa é o artigo 10 que causa dano ao erário. Atenção que isso também cai na prova. A banca vai querer saber de você que se para configurar o ato de improbidade e a pessoa se sujeitar à lei 8.429 sofrer a incidência da lei, as sanções da lei, ser réu numa ação de improbidade, é preciso sempre configurar o dano ao erário. Não, não é preciso. Porque o agente, ele pode só se enriquecer ilicitamente sem causar dano ao erário. Ele pode só violar princípios sem causar dano ao erário. Então, o que eu quero que você entenda é que cada um desses artigos são independentes. Um dispensa o outro. Então, eu posso ter só enriquecimento ilícito? Sim. Só dano ao erário? Sim. Só aplicação indevida ou concessão indevida de benefício tributário? Sim. Só violação de princípios? Sim. Eu posso ter só violação de princípio sem configurar enriquecimento ilícito e sem dano ao erário. Mas eu posso ter tudo? Posso. Posso. Eu posso frustrar um concurso público e só responder por improbidade porque violei princípios. Está lá no artigo 11. Mas eu posso fazer as três coisas ao mesmo tempo. Segura essa. Um procedimento licitatório. Onde, ao invés de eu escolher a melhor proposta mais vantajosa para a administração, eu escolho a proposta do Kleber. Porque ele é meu amigo. E ele vai me dar um din-din por fora. Ei, preste atenção. Eu violei princípios, impessoalidade, moralidade e isonomia, que são princípios norteadores do procedimento licitatório. Me enriqueci licitamente porque ele vai me dar grana para eu escolher a proposta dele. E causei um dano ao erário porque a proposta do Kleber vai causar um rombo. Ao invés de que a proposta do José seria melhor. Percebeu? Então, depende do ato que é praticado. Um dispensa o outro. Mas eu posso ter tudo junto? Posso ter tudo junto. Toma cuidado com isso. Artigo 12 fala das sanções. Bisu para a prova. O artigo 12 tem quatro incisos. Cada inciso, cada inciso, está ligado a um ato de improbidade. Exemplo. O artigo 12, inciso 1, está relacionado ao artigo 9, que fala do enriquecimento ilícito. Quando a pessoa acrescenta ao seu patrimônio bens e valores de forma ilícita. Amor de minha vida, qual é a primeira sanção que você acha que a lei vai determinar? É óbvio que é a devolução desses valores e bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Tem outras sanções? Óbvio que tem. Tem função pública? Tem perda da função pública? Tem, porque perda da função pública tem para todo ato de improbidade. Tem suspensão dos direitos políticos? Tem, porque tem para todos os atos de improbidade. Porém, a suspensão dos direitos políticos muda o tempo para cada ato de improbidade. Então, quando você for fazer a leitura das sanções, você não pode fazer uma leitura solta. Primeira coisa que você tem que ver na prova é qual o ato de improbidade configurou. Ah, foi enriquecimento ilícito? Então, já sei. A primeira sanção vai ser devolver tudo que acrescentou ilícitamente. Ah, mas causou dano ao erário também. Então, ressarcimento integral do dano. E aí, você tem que memorizar essas sanções que estão no artigo 12, inciso 1, 2, 3 e 4, mas fazendo esse link com o ato de improbidade. Eu sempre falo para os alunos o seguinte. Olha, eu sei que você tem que memorizar. Eu não sou boba. Eu estou nisso há muitos anos. Eu dou aula para todos os tipos de concurso que você pode imaginar. Eu sei que você tem que memorizar. Principalmente quando é uma prova que você não tem a legislação ao seu lado para te amparar. que a tendência é a banca usar a literalidade do artigo. Eu sei, eu não sou boba. Mas eu quero que você memorize, amados. Quero que vocês memorizem fazendo um raciocínio jurídico. Porque na hora da prova, você não vai fazer prova só de ADM. Quem me dera que a sua prova fosse só de ADM, mas não é. Tem muito mais coisa aí. E muito mais pesada do que ADM. Vamos combinar. para o seu concurso. Imagina penal e processo penal. Então, quando você fizer o estudo das sanções do artigo 12, faça sempre com um link no tipo de ato de improbidade. Perda da função pública vai ter em todos. Ressarcimento integral do dano, só se houver dano ao erário. Devolução de bens e valores acrescidos ilicitamente, só se a pessoa se enriqueceu ilicitamente. Proibição de contratar, de receber benefícios do poder público, também tem em todos, mas vai depender do prazo. Vou te dar um outro pizu. Quando você fizer a leitura dos quatro incisos do artigo 12, você vai verificar que o que o legislador achou mais grave foi o ato que gera enriquecimento ilícito. Porque se você verificar, a suspensão de direitos políticos para aquele que praticou um ato que causou enriquecimento ilícito é de oito a dez anos. Dano ao erário de cinco a oito e violação de princípios de três a cinco. Então, tudo, tudo é muito maior no artigo 12, inciso 1, que está ligado ao ato que gerou enriquecimento ilícito. Os prazos são sempre maiores no artigo 12, inciso 1. Por quê? Porque o legislador entendeu que o ato que gera enriquecimento ilícito é mais grave até do que aquele que causa dano ao erário. Porque, por exemplo, na suspensão de direitos políticos, naquele ato que gerou enriquecimento ilícito, é de oito a dez. Quando eu vou para o dano ao erário, é de cinco a oito. Quando viola princípios, é de três a cinco. A questão também de não poder mais receber benefícios do poder público, começa com dez anos, depois baixa para oito, e depois baixa para cinco. Então, fique atento à gravidade das sanções do artigo 12, inciso 1. Verifique que o artigo 12 caput fala da aplicação da pena, melhor dizendo, das sanções, de forma isolada ou cumulativa. Por quê? Porque eu posso ter só a prática de um ato de improbidade, mas eu posso ter vários atos de improbidade sendo praticados por uma pessoa. E aí as sanções podem ser aplicadas cumulativamente. Aí entra a jurisprudência. A jurisprudência diz para mim o seguinte, que é preciso razoabilidade na hora da aplicação das sanções pelo juízo. E outra coisa que a doutrina e a jurisprudência apresentam, princípio da subsunção. A pena mais grave absorve a menos grave. Exemplo. Digamos que essa pessoa tenha praticado o ato que gerou enriquecimento ilícito dela, causou dano ao erário e, claro, violou princípios. E aí ele vai ter a sanção de suspensão dos direitos políticos. Tu não me marque nunca na prova cassação, hein? Porque o artigo 15 da Constituição Federal proíbe a cassação dos direitos políticos. É suspensão. Cuidado com o âm, que tu vai estar cansadão e vai achar que está lendo tudo igual. Cuidado. É suspensão e não cassação. Então, digamos que ele praticou os três atos de improbidade. Aí, enriquecimento ilícito, de 8 a 10. Dano ao erário, de 5 a 8. Princípios, de 3 a 5. Meu amor, se pegar o máximo dos três, vai dar 23 anos de suspensão de direitos políticos. Praticamente caçando os direitos políticos desse cara. Então, o que acontece? A mais grave absorve a menos grave. Vamos bater 10 de suspensão de direitos políticos, que é melhor. Entenderam? Então, cuidado. Na hora de fazer a leitura, o estudo faça sempre ligando o ato de improbidade que está sendo praticado, para você memorizar, mas fazer o raciocínio jurídico. As penas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. É preciso razoabilidade na hora da aplicação das sanções, que é o juízo que determina, e o princípio da subsunção. A pena mais grave é absorvida pela menos grave. Há o entendimento do STJ, que é pela teoria do pedido implícito, há um entendimento do STJ, que se o autor não pedir determinada sanção, o juiz poderia aplicar. Porque se ficou configurado o ato de improbidade, e a lei fala das sanções para aquele ato de improbidade, o juiz teria a liberdade de aplicar uma determinada sanção, que não tivesse sido solicitada pelo autor da demanda. Isso é jurisprudência. Fechado? Tudo bem? Ótimo. Procedimento administrativo. Quando eu olho para o artigo 14, e eu quero chamar a atenção desse artigo, você verifica que qualquer pessoa pode representar. É pessoa. Aqui não está se falando de cidadão. Qualquer pessoa pode representar. E representação é uma petição administrativa. É o X9. É o cara que denuncia. É o cara que tem noção, ciência da prática de um ato de improbidade, que pode ser configurado como um ato de improbidade, e vai lá e representa. Então, aquela representação que está no artigo 14, pode deflagrar esse processo administrativo, que depois pode gerar até a propositura da ação de improbidade. Veja que essa pessoa que representa, ela não vai fazer parte do processo. A representação, a petição administrativa, representação, ela é interessante por isso, porque a pessoa deflagra um processo administrativo, mas ela não vai participar dele. Mas ela vai iniciar. E o artigo 14, parágrafos, ele vem lá com as formalidades dessa representação. O artigo 15 fala do Tribunal de Contas, fala do Ministério Público, enfim. O artigo 14, é o 16, a gente tem o quê? A gente tem o procedimento administrativo. Fechado? Quando eu olho o artigo 16, parágrafo 1º, tem a palavrinha lá escrito sequestro. Isso me faz lembrar o seguinte, atenção às medidas cautelares que podem ser solicitadas, de acordo com a lei 8.429. Quando eu olho o 16, parágrafo 1º, que ainda está dentro do procedimento administrativo, fala do sequestro. Quando eu olho o artigo 7, parágrafo único da lei, artigo 7, parágrafo único, fala de indisponibilidade de bens. E quando eu vou para o artigo 20, parágrafo único, fala de afastamento cautelar. Vou repetir. 16, parágrafo 1º, fala de sequestro. O artigo 7, parágrafo único, fala de indisponibilidade de bens. E o artigo 20, parágrafo único, fala de afastamento cautelar. A ação de improbidade pode ter pedidos de medidas cautelares. E eu tenho no artigo 16 falando de sequestro. Então, cuidado com esses três artigos que falam de medidas cautelares dentro da lei 8.429. Artigo 7, parágrafo único. Artigo 16, parágrafo 1º. E o artigo 20, parágrafo único. E eu já vi isso cair em prova. Os três artigos. Indisponibilidade de bens, afastamento cautelar, e também o sequestro como uma medida cautelar. Veja, a questão da indisponibilidade dos bens e sequestro vai ser aplicada, meu amor, sabe quando? Quando o ato de improbidade configurar enriquecimento ilícito e dano ao erário. Por quê, professora? Por quê? Porque indisponibilidade de bens e sequestro são medidas cautelares, como toda medida cautelar, vem para proteger o resultado, para garantir o resultado final. Se essa pessoa que se enriqueceu ilicitamente em virtude da função pública ou que causou dano ao erário, meu amor, se não houver uma medida cautelar dessa, ela vai sumir com a grana e aí não vai ninguém conseguir que ela devolva os valores e bens acrescidos ilicitamente e nem tampouco vão conseguir que ela venha ressarcir o erário integralmente. Então, toda vez que eu tenho um ato de improbidade que causa um dano patrimonial, é possível essas medidas cautelares de indisponibilidade de bens e o sequestro. Por quê? Para evitar que a pessoa que praticou o ato de improbidade suma com aqueles valores, suma com aqueles bens e não se consiga a devolução dos mesmos ao erário e nem tampouco o ressarcimento integral do dano. Agora, o afastamento cautelar que está no parágrafo único do artigo 20, você tem que tomar cuidado porque vai afastar a pessoa para que ela não atrapalhe na instrução processual. Então, não pode ser com prejuízo da remuneração da pessoa porque se for com prejuízo da remuneração, isso já é sanção, não é medida cautelar. Então, toma cuidado com os detalhes do artigo 20, parágrafo único que fala de afastamento cautelar. Entendido? Show de bola! Saindo do procedimento administrativo, vamos ao procedimento judicial. Esse aqui tem muita coisa importante e a banca ama isso. Já abro com o artigo 17. Está ele aqui. A parte pequenininha, mas tem muita coisa. Esse artigo 17 tem 13 parágrafos. O artigo 17 diz para mim, fala para mim, da legitimidade ativa da ação de improbidade administrativa. Você vai verificar que essa legitimidade, como diz os doutrinadores, Daniel Assunção, ele diz o seguinte, é uma legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva. Vou repetir. Legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva. Porque pelo artigo 17, quem é que pode propor a ação? O MP e a pessoa jurídica interessada. Lembra? Aquela galerinha lá do artigo 1º, Caput, que sofreu o ato de improbidade. Ela tem legitimidade para a propositura da ação. Então, a legitimidade, ela é concorrente. Ou é o MP, ou é a pessoa jurídica interessada. A banca vai te perguntar se essa ação é exclusiva do Ministério Público. Não é. Ela é legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva. Cada um pode propor. Ou é o MP, ou a pessoa jurídica interessada. Não é exclusiva do MP, não é exclusiva só da pessoa jurídica interessada. Cuidado com o teor do artigo 17, que ele cai em prova, ele não cai não, ele despenca. Saindo do 17, Caput, vamos para o artigo 17, parágrafo 1º. É outro que cai muito em prova. Esse 17, parágrafo 1º, o parágrafo 1º já tinha sido revogado por uma medida provisória, depois essa medida provisória perdeu a vigência dela, e aí voltou a vigorar o parágrafo 1º do artigo 17. Ele diz assim, é vedado transação, acordo. Então, não tem princípio da consensualidade aqui, meu amor. E toma cuidado, hein? Porque a banca é tão sem vergonha que ela vai dizer para você que a ação foi proposta pelo MP e que o MP fez uma transação com o réu. Pode? Pode não. Porque o 17, parágrafo 1º, não deixa transação, acordo, compensação, nas ações de improbidade. Todo cuidado é pouco com o parágrafo 1º do artigo 17. Outro detalhe que cai muito em prova. se o MP não for o autor da demanda, ele tem que atuar obrigatoriamente, está escutando? Obrigatoriamente como fiscal da lei, como custo-lége, sob pena de nulidade do processo. Atenção, hein? Não confunde as coisas. Na ação civil pública, na ação civil pública, é obrigatória a atuação do MP. Mas a lei de ação civil pública não diz, sob pena de nulidade do processo, a ação de improbidade, sim. Pela lei de improbidade, existe isso. O artigo 17, parágrafo 4º, vai dizer para mim, que se o MP não for o autor da ação, ele tem que atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, como custo-lége, sob pena de nulidade do processo. Tanto que quando eu treino os meus alunos para provas discursivas, elaboração de peças processuais, eu digo para eles, você atuando sem ser pelo MP, propondo a ação, se você não pedir a intimação do parquê, vai dar problema na prova, porque a banca vai querer cobrar essa pontuação. Pela importância do 17, parágrafo 4º. Então, voltando, se o MP não for o autor da ação, ele tem que atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade do processo. Então, 17 caput é importante, o parágrafo 1º, e agora falei do parágrafo 4º. Seguindo nos parágrafos do artigo 17, ainda no procedimento judicial. Tem uma coisa na ação de improbidade que é muito interessante. É a chamada defesa prévia. Já ouviu falar? Vamos ao artigo 17, parágrafo 7º da lei 8.429. O 17, parágrafo 7º diz assim para mim, que primeiro o que vai acontecer é a notificação do requerido para apresentar manifestações por escrito no prazo de 15 dias. Veja, o juiz não mandou citar direto, não. Ele recebe o processo. E o primeiro ato do juiz é, pela lei, no 17, parágrafo 7º, notificar o requerido para que ele apresente manifestações por escrito no prazo de 15 dias. Essas manifestações por escrito, a doutrina e a jurisprudência chamam de defesa prévia. Pela lei, isso tem que acontecer. O prazo é de 15 dias, não confunda a manifestação por escrito com contestação. Eu não falei em citação ainda? Não falei em contestação. falei em notificação para apresentar manifestações por escrito que se chamam defesa prévia. A lei diz isso, o 17, parágrafo 7º, mas o STJ diz assim, a falta de defesa prévia na ação de improbidade só vai gerar nulidade do processo se ficar comprovado o real prejuízo. Vou repetir. A lei, no artigo 17, parágrafo 7º, pede a notificação prévia. Melhor dizendo, a notificação para a defesa prévia. Porém, o STJ diz, olha, a falta de notificação para a defesa prévia, a falta de defesa prévia só gera nulidade do processo se ficar comprovado o real prejuízo. Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse tido a chance de fazer a minha defesa prévia, o juiz ia ver que não era caso de improbidade administrativa, não ia receber a inicial, eu não iria ser citada, e eu não iria contestar, não ia à frente a ação de improbidade. Que é maior prejuízo do que isso? Então, veja, se ficar comprovado que a falta de defesa prévia prejudicou aquela pessoa que é real na ação de improbidade, o processo pode ser considerado nulo. Então, cuidado com isso. Agora, pode acontecer também o seguinte, ser feita a defesa prévia, bateu no juiz, e ele entendeu, é caso de improbidade. Aí, nesse momento, ele recebe a inicial e manda citar um réu agora para ele apresentar a contestação. É o caso do 17, parágrafo oitavo e do parágrafo nono. Então, a citação não vem logo de cara, primeiro vem a notificação para apresentar a defesa prévia. Depois é que se o juiz, olhando as manifestações por escrito, entender que é caso de improbidade, aí ele recebe a inicial e cita para a pessoa contestar. Ok, é o artigo 17, parágrafo oitavo e parágrafo nono ainda. Que se tiver dúvida, hein? E se o juiz ficar na dúvida, hein? Se recebe ou não recebe a inicial, ai meu Deus, eu não sei se é improbidade, se não é improbidade. Ei, 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 seu juiz, vem cá, vou te contar um segredo. Na dúvida, recebe. Princípio do indúbio pró-societar. Na dúvida, recebe a inicial. É melhor receber em prol da sociedade. Não é indúbio pró-reo, é indúbio pró-societar. Na dúvida, recebe a ação. Recebe a inicial. Manda citar, deixa ele apresentar a contestação. Se isso não for caso de improbidade, no meio do caminho, para. Mas não pode deixar de receber a inicial. Na dúvida, recebe também a um posicionamento do SDJ e da doutrina. Indúbio pró-societar. Tá legal? Fica atento a isso. O 17, parágrafo 13, o parágrafo 13 do artigo 17, é uma novidade também na lei. E lá fala daquele ato novo de improbidade administrativa. E o 17, parágrafo 13, também fala das pessoas jurídicas interessadas que poderiam propor a ação de improbidade. Então, depois dá uma lida no 17, parágrafo 13. Ok? O artigo 21, ele é muito interessante, no inciso 2. O 21, inciso 2, diz lá, que a ação vai ser proposta, vai haver a incidência da lei, ainda que o Tribunal de Contas aprovar, por exemplo, as contas. E eu já vi uma questão de prova em que a pessoa ia se defender e dizia, não, não, eu não posso responder por improbidade porque minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E aí? Qual o problema? Pode aprovar, pode rejeitar, e você, se tiver que responder pela lei 8.429, vai responder. Então, atenção ao artigo 21, inciso 1 e 2. O inciso 2, ele cai muito em prova. Que é a questão relacionada ao Tribunal de Contas aprovando ou rejeitando as contas. Isso não impede a questão da ação de improbidade. E para a gente ir finalizando e trazendo a novidade aí do Supremo, artigo 23 que fala de prescrição. Primeiro eu vou trabalhar o artigo 23 e depois eu falo do julgado do dia 8 de agosto, quarta-feira passada. Quando eu olho para o artigo 23, eu tenho os prazos prescricionais para a propositura da ação de improbidade. O 23, inciso 1 fala de cargos eletivos, fala de cargo em comissão, fala de função de confiança. E diz lá, após o término, né? Cinco anos após o término do mandato, do cargo em comissão, é o artigo 23, inciso 1. Aqui, no 23, inciso 1, o que eu quero chamar a sua atenção? Reeleição. No caso de reeleição, o prazo de cinco anos só começa a contar no final do último mandato. Ah, mas o Joãozinho praticou o ato de improbidade no primeiro mandato. Ok, ele praticou no primeiro, mas ele foi reeleito. Só vai começar a contar os cinco anos no final do segundo mandato. Fechado? É a observação do 23, inciso 1. O 23, inciso 2, não te diz o prazo. Não fala lá cinco anos. Mas a gente vai fazer um link com uma lei que é importante para a sua prova. A lei 8.112, barra 90. Ô leizinha boa também de estudo e boa para a prova. A lei 8.112, barra 90, o artigo 142, inciso 1, artigo 142, inciso 1, da lei 8.112, diz que o prazo prescricional para a ação disciplinar, no caso de demissão, é de cinco anos. Então o prazo seria de cinco anos. Quando você olha o 23, inciso 2, da lei 8.429, ele faz um link com uma lei específica disciplinar que fale de demissão. Então o que você vai fazer? No 23, inciso 2, você vai combinar, 23, inciso 2, da lei 8.429, que a gente está estudando, você vai combinar com o artigo 142, inciso 1, da lei 8.112, barra 90. E o prazo também vai ser de cinco anos. O inciso 3, ele não me chama muita atenção. Está lá a literalidade, foi acrescentado pela lei que fala de parcerias voluntárias, que é o marco regulatório do terceiro setor. Não tem nada de mais, é exatamente a literalidade do inciso 3 no artigo 23. Mas o que eu quero falar para você é a questão do ressarcimento ao erário. A gente tem esse prazo prescricional no artigo 23, mas sempre se falou o seguinte, a ação que visa o ressarcimento ao erário, quando a ideia do ressarcimento ao erário é o ponto central, é imprescritível. Por quê? Pela leitura do 37, parágrafo 5º da Constituição. Então, as ações de ressarcimento ao erário, imprescritíveis pelo 37, parágrafo 5º. Nós tivemos um julgado do Supremo há um tempo atrás, que foi um recurso extraordinário, repercussão geral, que é uma condição, um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, que falou da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por ilícito civil e que passou a ter um prazo prescricional, mas não englobava a improbidade administrativa. E aí ficou para ser debatido a questão do ressarcimento ao erário por um ato oriundo de improbidade administrativa. E na quarta-feira passada, no dia 8, nós tivemos o julgado final. Essa ação já tinha entrado para julgamento, mas depois foi suspenso e voltou o julgamento no dia 8. E o que ficou determinado? Imprescritibilidade das ações que visam ressarcimento ao erário por ato de improbidade, aquele ato de improbidade que causa dano ao erário, mas seria imprescritível somente aquela que foi feita de forma intencional. Então, se houve dano ao erário de forma intencional, com o elemento subjetivo dolo, seria imprescritível. O julgado não falou por culpa, só falou por dolo. Então, o julgado foi do dia 8 de agosto de 2018, quarta-feira passada. Não deixe de fazer a leitura desse julgado. Qualquer lugar que você abrir, você vai encontrar esse julgado. Então, imprescritibilidade, ação de ressarcimento ao erário. No caso de improbidade, dano ao erário, somente se for por dolo, é que será imprescritível. Foi um julgamento confuso, porque dois ministros voltaram atrás, e aí o negócio ficou diferente do que a gente achou que fosse acontecer. Então, não deixe de verificar esse julgado, tá? Do dia 8 de agosto de 2018, falando da imprescritibilidade, mas dano ao erário por dolo. Culpa não, lá o julgado não fala de culpa. Fechado? Bom, vamos fazer um exercíciozinho? Olha lá. Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas na lei, o que motivou o MP a ajuizar a ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a conduta prevista no artigo 10, inciso 8 da lei 8.429, segundo o qual constitui o ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou cuposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, notadamente o ato que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. É a sua banca, hein? O caso o MP também ajuize a ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a ação de improbidade ficará sobreestada até a prolação da sentença penal a fim de se evitar bis in idem? Errado! Claro que não! Olha aí a separação das instâncias. Quando você olha lá o artigo 12, faz bem uma cisão, né, com a área penal e a área civil aqui da natureza da ação de improbidade. Então é claro que não se confunde as coisas. Independência, tá? Então, errado aquilo que está considerado aí na questão 1. A questão 2... Perdão, volta aqui. Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado a ação de improbidade subsidiária? Não! Nada disso! Então está errado também essa questão. Eu quero chamar a sua atenção para a gente ir finalizando do seguinte. a ação popular, a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública compõem um micro sistema de tutela coletiva. Estão dentro de um grande tema chamado controle da administração pública. Então, tem que tomar muito cuidado com as características de cada ação. A legitimidade ativa é totalmente diferente. A ação popular é qualquer cidadão. A ação civil pública, o rol é multifacetário. Várias pessoas podem propor ação civil pública. O artigo 5º da lei de ação civil pública diz para mim, e na ação de improbidade, quem é que eu tenho propondo a ação? Eu tenho o MP e a pessoa jurídica interessada. Então, tomem cuidado com a lei 8.429, mas também não deixem de fuçar um pouquinho, olhando para o edital, essas ações de natureza coletiva. Por que essas três ações compõem o micro sistema de tutela coletiva? Porque elas vão proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, que é um direito difuso. Então, cada uma tem a sua peculiaridade quanto à legitimidade, quanto às sanções, quanto ao pedido da ação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente estuda os artigos que falam de ação popular, a lei que fala de ação civil pública, a lei que fala de ação popular e a lei que fala de ação de improbidade administrativa. Ok? Então, a gente fechou aí o tema de improbidade administrativa. Falei que era uma lei pequenininha, mas a gente tinha várias coisas para falar dentro dessa lei. É uma lei que é muito importante para a prova. Ela sempre vem nos editais de concurso público, principalmente no âmbito federal. Diante de tudo que vem acontecendo no nosso país, eu acho que nunca se deu tanto valor ao tema de improbidade administrativa. Então, assim, fique muito atento a essa lei, tá? E, assim, treine bastante com os exercícios da banca relacionados a esse tema e você vai ver que praticamente tudo que a gente falou aqui é o que normalmente a banca cobra. Tá ok? Beijo no coração, boa noite, excelente prova, aproveita aí o tempo que tem de estudo ainda e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri